Música Quem está falando é Alexandre Forever Com vídeos de Tia 5 ou mais Estou aqui com a minha amiga Mila, como podem ver Vamos fazer o glitch do... não Eu vou fazer o glitch do Carro Indestrutivo de Godmard Ou seja, vocês não podem matar ninguém Nem ninguém os pode matar É tão simples É preciso ter uma lista de jogos criada Ok? Vamos lá E temos de ter polícia, não é? Ok Vou-vos mostrar Como tem que ter uma lista de jogos Música Está aqui, teste 2 Ok? Vamos para um sítio Que é para... Vamos para um sítio Para uma polícia Anda lá, Mila Música E aí O que é depois de ter um sítio O meu primeiro, eu mori por aí, né? Eu vou chamar agora a polícia, ela não precisa de fazer nada, só não quero é que me roubem o carro, dá-me a conta do meu carro, Lila, tudo que vê bem, dá logo ao primeiro, a polícia já veio, vamos aqui, a lista de jogos, minha lista de jogos, um hoteste, funciona um triângulo, e agora só esperar a polícia dos machos, fica assim, olha, uma boa imana ficou triste, tentar de novo, bora lá, ai não, deu certo, calma lá, fica em modo passivo, o que é que vocês vão fazer, um pouquinho, opções, agência online, opções, e mete em desativar o passivo, correr certo? Onde está, o tempo está a contar, se correr bem, eu já estou, como vê, a Mila ficou bem, eu já estou, mas não está em modo passivo, mas não está em modo passivo, eu agora, você se entrar num carro, você também não morre, ô Mila, na casa está comigo, onde está o carro? Você passeou? olha, ela mata, mãe, vem galera, não dá, ela vem para eu tentar, mas não dá, e é isso galera, se gostou deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, e até um próximo vídeo, fui!